Construindo mudanças substanciais, tempero da cena Se te roubaram de obra Esquerda de lá, direita de cá E o povo segue firme, tomaram no seco Hoje a tristeza do abuso é pra maioria E o prazer de gozar só drogando por seco O marido meu foi preso roubando um orteiro Saindo a treca, quis assaltar o banco Daquele tipo de ladrão, pelas pra quem tem Bala alojada no joelho, a gente chama o banco Meu pai lhe diz, cuidado com essa pochete Esse cabelo louro Geral vestido igual, mas os caras te olharam Diferente ao solamento Num palco de trás cê mais sentiu O solamento, o braço parte é só avanço E as menino aqui na área nem sapato tem A maioria de barriga é cheia Quem era a força de comida, a mãe do filho de um menudo Mas nós sonhamos quando cai Grava chá de dedo, grava chá do galo Eu te olhei lá e disse, o joelho tem a panha Eu sei Parece que não sou a panha No meu lugar se põe aí, se põe aqui No século XXI, a cada 23 minutos O marro já tem nebri Você é negro, que nem eu Não ficaria preocupado Não sei bem o que cê pensou daí Pesaram meu trabalho, deve ser desocupado Mas o melhor tava voltando do treco Disseram que o tiro só foi precipitado Não dá saudade dos amigos que se foram Deixa eu jogar ele pros irmãos que tá na frente Sem se bater ao fim da pra cá Vai nós aí de novo Para nos inimigos Para nos invejosos Dinheiro cruzado e muito oro Hoje somos risos, amanhecemos o choro Sem se bater ao fim da pra cá Vai nós aí de novo Para nos inimigos Para nos invejosos Dinheiro cruzado e muito oro Muito oro Hoje somos risos, amanhecemos o choro A gente tem creche que é graça sua viado Que é graça sua viado Muito obrigado no sangue Vocês são fãs, mas talvez vocês conhecem assim Sensação, sensacional Sensação, sensacional Sensação, sensacional Viva, viva, viva O que é? Todos os racistas!